E aí galera, força tarefa rolando aqui Semana de estreia da FreedFM, do novo design da FreedFM E aí galera aqui no trampo geral aí papai, ó E é isso, galera dando grau aí Colocando os alto-falantes de grave Apertando os parafusos É isso aí Semana de estreia do novo design da FreedFM Com o trampo rolando hoje na terça-feira Pra vocês, a galera acompanhou aí o teste da Radiola Foi uma loucura O teste do outro paridão E agora a gente tá terminando esse último paridão aqui Pra provavelmente amanhã na quarta-feira já tá tudo pronto, viu Quarta-feira já tá tudo montado Pra estreia no sábado Olha aí, olha aí, olha aí O Marley aí dando grau também A gente tá por aqui Nossa tarefa valendo aqui no Arena Fênix Centro da ilha Estreia do novo design da FreedFM Lançamento Coisa de cinema, papai E aí, galerão FreedFM Últimos trabalhos 100%, praticamente 100% montada Terminando aqui Aí, ó No clima já testando tudo FreedFM no clima aí, ó Nas últimas, últimos trabalhos finais aí de montagem da FreedFM Últimos ajustes aí Grande Rubinho Pedra As ligações aqui estão juntos No trampo Aí, ó Nego Freedom Esse é o cara aí que também tá aí com o Rubinho Pedra Desde o início aí nas ligações da FreedFM Na montagem E agora na força tarefa Terminando já, graças a Deus Em nome de Jesus Praticamente tudo 100% pronto já Pra neste sábado você, rigueiro, interado da Grandinha Chegar junto com a gente Vem curtir, vem conhecer o novo design da FreedFM Valeu Show Olha aí, galera Os trabalhos fluindo aqui Novo design da FreedFM chegando A gente também dando um grau aí no móvel de trás Porque em breve vai vir o novo móvel de trás O grande Paulo Metal, rapaz Tá na área O cara aí da HD Design O grande Henrique Design Ele que fez e projetou o comando de frente da FreedFM Que tá lindo demais O cara tá dando um grau aqui pra gente Nos comandos de trás E em breve tá vindo aí o novo comando, né mano De trás também O novo móvel de trás da FreedFM O da frente tá pronto A gente tá apresentando esse novo design aí pra galera De novos paridões E também o novo comando de frente Em breve a gente vem com o comando de trás Que vai ser tudo feito Projetado pela HD Design aí do grande Henrique Projetado pela companhia, tá? Vai fazer um grau aí, ó Dois demais Profissional, meu irmão Aí, ó Te liga Caridade top Agora sim o acabamento de primeira, rapaz Aí, ó Show, 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 show Lindo demais Neste sábado Novo design da FreedFM A gente vai apresentar pra vocês no Maru Comando de frente que tá lindo de máscara E o paredão Uma loucura de paredão Três paredões 16 Pra estremecer tudo É a maior potência reg das Américas E a gente tá aqui nos trabalhos Últimos preparativos Pra apresentar pra vocês A maior potência reg das Américas A estrutura linda de primeira É o móvel que ficou lindo Muito lindo, muito lindo Comando de frente Em breve vem o comando de trás também Tudo projetado e produzido pela H-Designer do Rio de Janeiro É isso aí H-Designer do Rio de Janeiro 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 Novo aqui H-Designer do Rio de Janeiro No chão H-Designer do Rio de Janeiro 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 H-Designer do Rio de Janeiro